Música Fala aí meus fuzbofuzinhas, aqui quem fala é o Iné E se não me vindo a mais um episódio, a prova de tudo E o seguinte, nesse episódio aqui Cês lembram que no último episódio eu terminei falando que eu tava atrás de um baú De alguma coisa que tinha aqui por perto? Então, esse episódio aqui eu tô fazendo basicamente isso Eu tô atrás desse baú Só que é o seguinte Aconteceu um imprevisto enorme Que sabe qual é o imprevisto? Ah, tá, beleza Beleza Preciso a gente falar mais nada Mas pera aí Eu tenho que falar pra vocês sobre o imprevisto Que aconteceu um imprevisto muito grande Que... Cês lembram que eu escondi meus itens? Nossa senhora Tá, vou pegar isso Isso, isso Isso Isso, 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 isso Isso aqui, isso aqui Pega tudo, pega tudo esse negócio aqui Veste isso aqui Pera, veste isso aqui Já era, acabou o rolê, molecão Veste, veste todos esses bagulhos aqui Agora eu vou fazer o seguinte O que eu preciso de fazer É achar onde tá o meu baú Aliás Eu tenho que voltar aqui também, né, mano Eu tenho que voltar aqui também Que eu vou pegar mais algumas coisas Pegar essa picareta E esses pães Já era, fechou o rolê Picareta e pão Agora eu só preciso de lembrar Aonde tá o meu baú Só que é o seguinte Pra eu chegar no meu baú Eu não posso chegar lá pelo meio Porque se o pessoal me matar Acabou Matou, perco Entendeu? Então pra eu achar meu baú Eu preciso achar meu baú De outro jeito Que eu não sei como Traduzindo Eu não tenho a menor noção De como eu vou achar meu baú, velho Basicamente isso Ferrou Tá, o que eu posso tentar fazer É o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai ser Não 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, vai ser Não dá pra fazer nada aqui Velho, eu posso tentar fazer Alguma coisa aqui Mas só que eu não sei o quê Vou tentar fazer Ah, isso aqui Fazer isso aqui também Só pra não ficar sem item, tá ligado? Vou tentar fazer isso aqui É, é só o que eu posso tentar fazer por agora Coloca 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 O que que eu tenho? Tem velocidade, boost Pronto, beleza Eu tenho bastante coisa até Agora eu tenho que tentar ir atrás Do meu Como é que eu gosto? Da minha armadura Da minha armadura principal E minha armadura principal Eu até anotei Esse exemplo que eu falei pra vocês Que tá em Menos Acho que é Menos 89 10 159 Eu acho que é isso que tá a minha armadura É uma coordenada que eu tenho aqui anotada E eu tô agora em quê? Em 90 E o spawn tá ali Eu tenho de Eu tenho de dar um jeito De tentar ir por baixo do spawn Que é tentar Que é tentar fazer um rolê totalmente inverso De tipo Pra um 161 Pro menos 84 Tudo bonitinho Só que ir sem ninguém me ver Porque se alguém me ver Eu tô morto Porque eu não tenho armadura Só pra vocês terem noção O que eu tô conseguindo aqui É item que eu tô Ó, tem alguém ali já Quem ali? É o Michael Só tem que sair de perto O Michael tá muito forte Tem que sair de perto Eu tenho de dar um jeito Mano, eu não sei como eu vou fazer isso Tentar pegar meus itens Só que sem ninguém me ver Vai ser muito difícil Até porque meus itens estão no spawn Eu não tenho a menor noção De como eu vou fazer isso Sério, eu juro pra vocês Eu não tenho a menor noção De como eu vou tentar fazer isso Só que eu tenho de fazer Sendo que os caras tão tudo no spawn Eu tô pensando Eu juro pra vocês Eu tô pensando muito Em cavar um buraco Chegar tipo no 169 161 aqui, ó Que é aqui, ó Cadê? 161 161 é pra onde? 161 é aqui, ó Tô pensando em chegar na reta do 161 E ir diminuindo Que é isso que eu vou fazer Cavar pra baixo e diminuindo, molecão É isso mesmo que eu tenho que fazer É minha única opção Eu juro pra vocês Eu vou ter que cavar muito, muito Mas muito mesmo Até chegar no menos Até chegar no menos 54, velho Aliás, a camada é 20 É muito pra baixo Eu vou aproveitar e vou cavar agora já Eu tenho o haste A minha picareta vai muito rápido Então eu vou aproveitar pra fazer isso agora Só que eu quero ver como que eu vou quebrar Muito bloco pra frente É muito bloco que eu tenho que quebrar pra frente Cadê? Aqui é menos, né? Aqui é menos É muito bloco, velho Mano, vocês tem noção Que é menos 54 de bloco? Isso é muito bloco É muito, muito bloco pra quebrar Eu vou quebrar tudo que é picareta de madeira, meu Me dane-se Ai, Jesus Cristo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um corte Pra vocês não ficarem tendo que aguentar isso aqui E quando eu, tipo, tiver já com... Tiver lá Ou pelo menos tiver perto Eu volto, tá ligado? Que eu tô em menos... Que eu tô em 20 ainda Eu tenho que ir pra menos 54 Até... Ou menos... Eu não lembro Menos 54, menos 89, por aí Achei a caverna Ótimo, perfeito Achei a caverna que eu tava Com a caverna eu posso ir comendo muito caminho, velho Ó, já tô vindo a lava já Era pra cá que eu tava Cadê? Vai, vai, molecão Era aqui mesmo, era aqui mesmo Era aqui mesmo Só cavar pra baixo, vai Nossa senhora Mano, parece que a esperança bateu na minha porta Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês, velho Só falta eu cair numa lava Que aí ferrou tudo Ó, tô vindo lava É menos o que mesmo? É, é pra... Não, não é pra cá Ai, Jesus Será que é mais pra cá, velho? Deixa eu ver Pô, o bom é que pelo menos eu tô com haste Deixa eu ver se é mais pra cá É pra cá É menos... 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 Lá pro menos 89, menos 54 Não lembro certinho É por aí É uma dessas duas coordenadas Eu lembro que eu tenho... Eu lembrei das duas aqui Nossa, eu tô muito ferrado Se vier alguém aqui, velho Tô muito, muito ferrado mesmo Porque tá o quê? O Maicon e o Edu de forte Qualquer um dos dois vindo aqui Eu morro pra eles E chegando lá embaixo Detalhe, galera Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho de minerar ainda Algumas obsidians Aqui, cheguei Será que é aqui? Ó, ouro É, ouro Ouro é um bom sinal Pelo menos Pelo menos a gente pega ouro Cadê? Menos 54 54 tá pra... Vamos ver Tá pra cá Tá mais pra cá ainda Os meus negócios tá pra... E o... Aqui desce, aqui sobe Aqui sobe Aqui desce, aqui desce Meus negócios tão nessa reta aqui, ó Literalmente nessa reta Deixa eu ver É aqui mesmo Menos 89 por aqui mesmo Tá nessa reta aqui, meus negócios Se eu ir nessa reta Eu acho minhas coisas Só que eu tenho que ir até 151 Ou 161 Sei lá, 159 Eu não lembro Mas é um dos dois a coordenada É a coordenada que eu tenho que fazer Nossa, eu tô muito ferrado Eu tenho que tomar muito a hora Pra não vir ninguém aqui Jesus Cristo amado Cadê? 183 ainda Mano Vai demorar muito pra eu chegar É 20 blocos ainda Eu vou dar aquele corte maroto, galera, ó Aí, vocês veem só Voltei E cheguei Cheguei no lugar, moleque Cheguei, cheguei aqui no lugar É por aqui onde é que eu tava É por aqui mesmo Ó, vocês tão vendo aqui, ó Os negócios pra subir e tal É por aqui onde é que eu tava Eu lembro, eu lembro muito bem É por aqui onde é que eu tava Vocês tão ouvindo lava, então Era lava onde é que eu... Tinha lava onde é que eu tava Olha Mais crimson Eu não sei o que crimson faz Só sei que agora eu tenho 12 E dá pra fazer a... O peitoral de crimson Eu não sei pra que serve Mas eu sei que dá pra fazer um peitoral já Agora vamos lá A questão agora é eu achar meu baú, velho A questão... A questão de tempo agora eu achar meu baú Meu baú tá aqui em algum... Ó, um baú... É aqui, ó Tá aqui Eita Esse baú não é meu? Não, esse baú é meu sim Aqui, ó Minhas quatro Minhas obsidian que eu guardei Aqui Aqui, aqui Tudo aqui, beleza Minha mesa de encantamento também vai sair logo, logo Se esse meu baú tá aqui O outro tá aqui em cima Ai, detalhe Eu lembro da... Não, pera O meu outro tá aqui em cima Tá aqui do lado Aqui, ó Ali, ó Não, esse aqui não é... Esse aqui é meu baú reserva Mano, ninguém achou nem esse baú aqui Imagina achar o que tá aqui Deixa eu ver O que tinha... O que tinha naquele... Naquele outro baú ali mesmo Que eu esqueci, velho Ah, primeiro Eu vou fazer... Vou fazer... Usar essa crimson aqui Pra fazer um peito Fazer um peito de crimson Porque eu nem sei como é que é Não sei... Eu juro pra vocês Eu não sei pra que serve Só que eu vou fazer De qualquer jeito Deixa eu ver Deu nada Deu bosta nenhuma O peito de crimson Ai, meu Deus do céu Mas eu sou muito ferrado, né, velho Tá, eu tenho mais ametista aqui Aqui tá meu outro baú Aqui embaixo Como que eu vou... Como que eu vou acessar Esse meu outro baú agora Sendo que eu taquei lá Vem tudo que é lugar aqui Vamos tentar tampando, né, velho Tampa tudo aqui Vamos descer Tem lava ali também Tampa Aí tem que tampar Tampa aqui Tampa aqui E vai descendo Até achar o baú Aqui, ó O baú tá aqui Fechou Ah, meus itens aqui, velho Ai, meu Deus Como é bom ver esses itens Tá, coloca aqui O peito não deu nada Beleza Meu peito de ametista não deu nada Bota as topazes Não sei o que ela dá O que ela dá Vamos ver agora O que ela dá Vamos colocar a diametista no lugar Tá, a bota de topazes Pelo visto Essa aqui Essa calça é ruim Essa minha calça de safira É muito melhor Tá Esse meu capacete aqui Faz o que? Eu tô com Eu tô com resistência Força É Resistência e força Só Eu não sei se eu tenho regeneração O certo é o tourmaline Da regeneração, né, velho Essa bota aqui faz o que? Vamos ver Topaz, speed Será que eu perco a força? Nossa, se eu colocar a bota Eu perco a força Ô, Jesus Cristo Esse negócio de armadura é muito difícil, velho Nossa, esse negócio de armadura é muito treta Ah, aproveitar que eu tô com minhas lock blocks ali Vou tentar abrir algumas Bem que lock block Ah, detalhe Agora eu lembrei Minhas obsidians Cadê? Cadê a minha que dá Esse aqui, né, que dá Não, esse aqui dá jump boost Esse aqui Esse aqui dá o quê? Esse aqui dá o que dá resistência Jesus, barulho é esse? Tá, firmeza E agora eu preciso de pegar minhas obsidians Minhas obsidians eu tenho que pegar Eu tenho um negócio aqui especial Que dá hist Esse aqui dá velocidade Eu tenho que separar tudo já Velocidade Esse aqui dá coisa Citrine Eu não sei o que Citrine faz Tiro pra vocês Não tenho a menor noção O que Citrine faz, velho Faz, deixa eu ver É bota de quê? Citrine boots O que isso aqui tem? Ah, fire resistance Isso aqui é pro fogo É bom até Essa metiste Peridote Peridote é pra quê? Não manjo também A merda é que eu não manjo Pra que a Peridote Ai, meu Deus Cadê a outra que dava velocidade? Onde que eu enfiei ela? Será que eu enfiei ela aqui? A que dava velocidade Não, a que dava haste Que eu conseguia quebrar tudo muito rápido Não, não enfiei ela aqui Onde é que eu coloquei a que dava Que quebrava tudo rápido? Não tenho a menor noção Ah, acho que essa Deixa eu ver se essa é a Crimson Nossa, a Crimson deixou minha resistência E minha E minha força, mano Ah, tirei a bota também Foi pro saco, né Não, ficou Deixa eu ver Não, a força saiu Deixa eu ver aqui Fica o speed Mano, é muito... Aqui, isso Força Força e resistência Ah, mano Saiu a bosta da resistência Ficou força e pulo Calma aí Esse aqui dá Resistência Resistência Força Só isso Firmeza E esse aqui deve dar regeneração Esse de cima Eu não sei o que que ele dá, mano Ele só completa Não sei o que que esse Crimson faz Não tenho a menor noção O que que esse Crimson faz Juro pra vocês Só sei Só sei que eu vou deixar o meu Acho que eu vou deixar esse aqui Esse meu metiste Eu não sei o que que Crimson faz Cadê? Ah, é o Peridote aqui Eu preciso de Peridote aqui Da haste Mas vamos lá Só quebra, molecão Bota esse garoto pra quebrar A merda é que agora Eu não tenho mais... Eu não tenho mais experiência Então ferrou E pera aí O Michael falou zoado O Michael morreu Será que o Michael morreu, mano? Será que ele morreu já? Ele morreu pro Edu? Será que todo mundo vai morrer pro Edu? Ficou eu e o Edu sobrando? Quem falta ainda? Eu? Havanha e Inê Nossa, tem eu e o Havanha só? Vai, vai Meu Deus do céu Vai Moleque Voa pra fazer esse... Voa pra fazer esse chest Calma aí Vai oito, né? Voa pra fazer esse chest Só voa Só voa, molecão Voa pra fazer esse chest Pega aquela maçã do capiroto Vai ser tudo minha estratégia Pega a maçã do capiroto Faz o chest Nossa, eu juro que eu pensei Que era alguém que tava aqui perto de mim Faz o chest e já era Eu tenho força, resistência e haste agora Agora eu vou ficar com... Deixa eu ver Força, resistência e só Pelo visto Mas dane-se Esse timeline aqui Ele dá generação, eu acho Eu tenho o capacete aqui Tem o capacete de imaginar Tem só esse aqui Tem esse Peridote aqui Que dá... Ah, dá haste Haste quebra mais rápido Deixa eu ver Vou bater mais rápido Deixa eu ver como é que é É, bate muito mais rápido Dá pra combar Ah, eu preciso de uma espada também, né, velho Eu preciso de meus diamantes depois Eu preciso muito de meus diamantes Porque eu não tenho espada Cadê meu negócio? Tava aqui embaixo Vamos ver se aqui tem alguma coisa Mano, eu tô muito frenético, velho Júlio pra vocês Ah, tem só stick Tá Vou pegar meus diamantes daqui mesmo Acho que eu tenho aqui Cadê? Beleza, não tem um diamante Ah, eu tenho dois diamantes na mão, velho Tô moscando Fazer uma espadinha diamante já era Fazer um baú Pegar meus... Pegar meus... Pegar meus maçãs do capiroto Comer o baú e já era Ah Ah, sério Como que faz... Pelo menos... Meu Deus do céu Como que faz o ender chest? Não Não Não, 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 não Não, 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 não Ferrou Eu vou ter que lidar com o que eu tenho Ferrou muito Ferrou muito Quer saber de uma coisa? Vou abrir essas aqui Bloque tudo aqui agora, velho Mano, ferrou muito Ferrou pra caramba Coloca esse negócio aqui Mano, eu vou abrir essas aqui Bloque tudo Tudo, tudo, tudinho Vou abrir essas aqui bloques Tudinho, mano Cadê meus ouro? Eu tenho... Eu tinha uns ouro aqui na mão Onde é que eu enfiei esses ouro? Porque eu até me perdi, velho Será que eu enfiei a merda? Eu não tô ficando tão louco Será que eu enfiei os ouro aqui? É, tá aqui Vou fazer uns blocos de ouro Me dane-se Vou abrir esses 100% aqui dela Tentar abrir os 100% Olha aqui, bloco Quanto que deu aqui? Deixa eu ver 60% ainda Nem 100% Ah, tá Vai dar 100% agora Uma das 60? Sério? Se uma das... Não Ah, eu peguei errado Mula! Tá, vamos lá Quebra Maçã! Mais ouro Firmeza Tá Lado bom disso Eu tenho maçã normal agora Eu tenho uma maçã normal Lado bom Lado bom da história Eu tenho uma maçã normal Lado ruim da história Eu tenho uma maçã normal Porque é só uma maçã normal Não é nada mais que uma maçã normal Tá, vamos abrir o maçã block aqui Com normal mesmo Que eu tô com haste mesmo Se vem a coisa do azar Eu acho que eu não morro Ah! Ah! Jesus! Jesus Cristo! Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá todo, me dá todo tesouro Me dá todo tesouro Me dá todo tesouro Meu Deus do céu Vai... Será que tá ouvindo alguém aqui? Não sei, mas dane-se Dane-se se tá vindo alguém Dane-se Não sei se tá vindo alguém Mas eu vou fazer tudo a sorte agora, moleque Não, agora... Agora eu consigo abrir o lock block Vai, vamos lá Nossa, que bosta Vamos abrir ela daqui, vai Nada 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 Ai, Jesus Cristo Vai mais duas Pra ficar 100% de novo, mano Eu tô gastando hora à toa Mas dane-se Dane-se Vai, vamos Só vamos Uou! Jesus, consegui! Eu consegui o que eu queria Meu Deus, eu consegui o que eu queria Mano, eu tô cagado hoje Não é possível Eu tô muito cagado, velho Eu tô muito cagado Eu tô muito, muito cagado Cadê? Como é que faz essa bosta? Bota o garoto pra fazer Vai, bota o garoto Só faz Só faz, moleque Mano, faz esse ender chest Como se você nunca fez nada na tua vida Nema, fu Nema Johnson Faz isso aqui como se nunca fez nada na tua vida Vai Ai! Me avançando com a pirota aqui, moleque Ai, Jesus Cristo Agora o que eu tenho pra fazer É o que? Não sei Mas eu vou fazer alguma coisa Que é quebrar essas aqui bloc Primeiro eu vou colocar meus outros itens no ender chest aqui Coloca isso aqui Tudo no ender chest Isso aqui também Isso aqui deixa aqui, mano Dane-se Esse negócio aqui Se eu morrer, acabou? Então vamos fazer Se eu morrer, acabou Bem feito mesmo Mano, eu quero pelo menos ter algum pingo Um pinquinho de PVP Sério? Um pingo Nem que seja o mínimo do mínimo Eu quero ter um pin Edu morreu Meu Deus, eu e a Havanha Eu e a Havanha Sombrou eu e a Havanha na final Meu Deus, afinal eu e a Havanha Não acredito Mano do céu, velho Mano do céu Mano, Havanha Agora é a hora, molecão Agora é a hora, Havanha Agora é a hora, Havanha Eu e você contra, moleque No meio A merda é que ele pode ter aquela 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 que bloque Aquela que bloque não Aquela espada lá, boa Pronto Contei aqui E vamos, Havanha Vamos, Havanha Oxi Michael Michael entrou Michael entrou Ué Não tinha perdido? Como é que não tinha perdido? Porque ele até saiu Nossa, ele caiu Meu Deus do céu Meu Deus Mano Meu Deus Mano, como que eu vou matar esse cara, velho Ferrou muito Não tenho como matar ele Ele manja muito mais do Mojo do que eu, mano Ferrou pra caramba Eu vou ter que fazer time com o Havanha Eu vou ter que dar um jeito de fazer time com o Havanha Não sei onde o Havanha tá, mas eu vou ter que fazer time com ele Senão a gente nunca vai matar o Michael Eu vou ter que fazer time com o Havanha De preferência, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar em cima das árvores, velho É a melhor coisa que eu tenho pra fazer Ficar em cima das árvores Pronto Correr e ficar em cima das árvores Porque eu não vou conseguir matar o Michael sozinho nem ferrando, velho Nem ferrando que eu consigo matar ele sozinho Só se eu comer uma do Capiroto e não sei como matar ele Cadê? O Havanha tá ali? Não, o Havanha não tá aqui, mano Que merda de torre essa aqui Cadê o Havanha, aliás? Eu precisava muito de achar o Havanha Nossa, ferrou muito, mano O Michael voltou, ferrou muito Trocou tudo nos meus planos Meu plano de tirar PVP com o Havanha foi pro saco, mano Quer ver de uma coisa? Vamos lá Pronto Vamos subir aqui? A gente sobe aqui E dá uns corre E fica aqui em cima Vê como é que tá o pessoal Tira De preferência, depois tira essa água daqui Que tá lotado de água Tá, o que eu posso fazer aqui, mano? Fazer isso aqui, pronto Coloca aqui, aqui, aqui Aqui, pronto Fechou E aí? Quem tá ali embaixo? É o Havanha Ah, meu Deus do céu, velho Nossa Senhora O Michael já matou ele Agora é minha vez, então, molecão Nunca se matar o Michael nem aqui, nem amanhã, velho Matei, matei Caraca, moleque Tamo junto, moleque Mano, eu não acredito Minha maçã do capiroto fez eu matar ele, velho Nossa Senhora Nossa Senhora, mano Caraca, eu não acredito, GG Nossa, mano Eu não acredito, velho Mano Mano, você tava muito forte Caraca Mas é isso aí, galera Isso aqui foi o vídeo da palavra de tudo Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Até o próximo episódio Abraza e faloca Se você gostou do seu gostei Que me ajudou muito Tchau Pum Pum